A informação apresentada no primeiro período do segundo parágrafo é desenvolvida no restante do segundo parágrafo e no terceiro. O que a banca fez aqui com a gente? O candidato é o seguinte, eu quero que você identifique a estrutura textual. Há uma apresentação e há uma sequência de ideias para comprovação da apresentação inicial. E é isso que a gente vai ver no texto. Ele começa falando assim, o caminho do petróleo, do poço até virar combustível no carro das pessoas é longo e complexo. Aí ele fala, por que é complexo e é longo? Aí ele fala, começa na procura. Acertar exige conhecimento técnico e mesmo assim não é certo. Depois ele fala, nesse caminho aqui, do poço até virar combustível. Então já é o combustível, agora tem que transportar o petróleo do mar até as refinarias. Aí também é uma tarefa complexa. Então olha, é longo e complexo. Está vendo? Depois, em terra, ele é tratado em refinarias, que separam aquela coisa toda e tal depois. Os produtos são então disponibilizados às diversas distribuidoras, que hoje atendem o mercado brasileiro, responsável por fazer chegar cada um deles aos consumidores finais, até o carro das pessoas. Está vendo aí? Então realmente, tudo isso confirma para a gente a afirmação como certa. A informação apresentada no primeiro período do segundo parágrafo é desenvolvida no restante do segundo parágrafo e no terceiro. Está legal? Está legal?